Puxa vida! Eu tenho pipocas aqui! É noite de filme! E vamos assistir um filme legal de monstro na TV! Eu convidei o Wormy, mas ele não chegou ainda. Onde será que ele tá? Ah, tudo bem! O filme já tá começando! As bananas gigantes espaciais tomaram conta do mundo! Ei, o que tá acontecendo? Tá legal, agora já chega! Rapaz, me ponha no chão! São só trovões e raios! Pelo menos não estamos lá fora! Ai, que noite! Espero não estar atrasado pro filme! Ah, não são bananas aliens! É só tempestade! Não respondem! Vai ver o Mickey e não ouviu a campainha! Talvez assistir um filme de monstros em uma noite de tempestade não seja uma boa ideia! Alguma coisa derrubou o abajur! Ai, o que é isso? Pelo menos essa casca me dá cobertura! Não, Mickey! Pluta, ouviu alguma coisa? É! Uma banana espacial! O alien tá comendo nossa pipoca! Warming! Estávamos esperando alguma banana alien? Talvez! Ótimo filme pra uma noite de tempestade! A cidade arco-íris dos cachorrinhos felizes faz eu me sentir bem confortável! O39 O39 A